Foi no bairro São Cristóvão, zona sul de Pato Branco, por volta das 21 horas e 30 minutos deste domingo, que esse acidente foi registrado. A colisão frontal aconteceu na marginal da Avenida Tupi, envolvendo um Celta e um Ford Ka. Embora tenha sido forte a colisão, ninguém ficou ferido. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas os envolvidos dispensaram o atendimento. Danos de grande monta nos carros envolvidos.